A gente tem que conversar e pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito, é maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amar, o feito fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Me dê uma chance de explicar Ah, 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 ah